Bom, Taz, tudo o que vem acontecendo mostra a fragilidade da segurança digital. Dá para dizer que em algum lugar do mundo a web é segura? Não, não, mas quando algo tão importante quanto o TSE é invadido, toda vez que isso acontece, o bom procedimento é falar, opa, temos que cuidar disso. Então, eu espero que essa lição tenha sido aprendida. O que me chama atenção nesse caso é um garoto de 19 anos em Portugal, com outras pessoas aqui no Brasil. Eles já tinham invadido antes 51 instituições. Ele estava em prisão domiciliar por outro crime. Lá em Portugal, por já ter feito isso. Então, não é algo assim que foi uma surpresa. Então, é bom entender. E aí é legal, inclusive, enfim, reconhecemos algo que é importante. O TSE, desta vez, trouxe esses assuntos com transparência. Acho que a transparência pode avançar mais. Inclusive, a questão de urnas eletrônicas, que até hoje, depois de 20 anos que a gente usa essas urnas, e nunca surgiu uma denúncia com provas sobre elas, estava na hora de fazermos uma espécie de um telecurso, como funciona essa urna. A transparência é a melhor maneira de nós democratizarmos o conhecimento desse processo. Se falou muita bobagem que houve um hackeamento, por exemplo, correu-se o risco de hackear votos. Isso é impossível. As urnas não funcionam em rede. Então, são coisas muito fáceis de explicar. As urnas não entram em rede. Ou seja, não teve impacto na segurança da eleição. Não teve, porque as urnas não funcionam em rede. Então, não tem como um hacker, a não ser que ele vá lá e invada fisicamente o lugar onde estão as urnas. Por isso que tem tanta segurança em torno das urnas. Sim, o Luiz Roberto Barroso cansou de falar isso. O que foi invadido foi, sim, o site, as informações. Houve muita informação exposta. Isso, para te responder, é frágil. Nós temos que estar continuamente falando disso. Aliás, o ministro Lewandowski, hoje, teve uma aula invadida. Ele dava aula para alunos de direito da USP e aí invadiram ali com citações nazistas e o grupo, que é o Trem da Alegria lá, aquele grupo que chama Carreta Furacão. A Carreta Furacão invadiu a aula do ministro. Invadiu a aula do ministro. Então, esse tipo de invasão também tem se tornado cada vez mais frequente, né, Tassi? É frágil, né? O Zoom é uma plataforma que não existia antes da pandemia, é bom a gente lembrar. Era muito pequena e teve uma aceleração, ficou mais... Hoje, o Zoom vale mais do que todas as empresas aéreas norte-americanas juntas. Então, você vê, é um crescimento exponencial e é claro que vai ter brecha, né? Um crescimento exponencial dessa... Mesmo com tanto dinheiro lá, é difícil você segurar esse crescimento. Então, a aula do ministro foi invadida pela Carreta Furacão, por causa do crescimento exponencial do Zoom, que deixa ainda mais clara a fragilidade cibernética de todos nós. Deixa eu só pegar rapidamente só uma coisa que seria importante dizer. Que todo mundo fala que é impossível você apurar se houve questões de desvio no voto ou não no sistema do... Isso é mentira. É perfeitamente possível e já foi feito. Isso. Na eleição do Aécio com a Dilma, eles entraram com um pedido e houve uma recontagem, uma auditagem feita pelo partido do Aécio, pela frente que eu apoiava, e chegaram à conclusão que estava tudo certo. É, boa. Obrigado. Obrigado.